Na igreja São Pedro Apóstolo, em Pato Branco, a imagem do Domingo de Ramos foi bem diferente dos anos anteriores. Bancos vazios, mas os ramos estavam presentes. A igreja foi decorada com ramos em diversos lugares. A missa foi transmitida pelas redes sociais, Rádio Selinalta e TV Sudoeste. A celebração lembra a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém no domingo, uma semana antes da Páscoa. Marca para os cristãos o início da Semana Santa. Semana Central dos Mistérios da Vida, Morte e Ressurreição de Jesus. Semana quando celebramos mistérios centrais da nossa fé. Neste tempo de isolamento social, de quarentena, embora os nossos templos estejam fechados, a igreja está sempre com o coração aberto. E eu quero convidar, vamos celebrar a partir da nossa igreja doméstica, em nossas casas, em nossos lares, esta Semana Santa. Abra teu coração, reúna tua família, prepare a tua casa e venha celebrar conosco. Tchau.